Neste sábado, dia 11 de março, Dani Tassi e convidados em São João das Missões Eu acreditei nas suas promessas No seu site Boa Vista, a partir das 16 horas Participação dos DJs Dan Nogueira e Juminho 4K Apoio a MJ Som e WN Estúdio Realização Dani Tassi Eu acreditei que era pra sempre Você pegava pesado e forte